Tem coisas que só acontecem com o Náutico. Você já ouviu essa frase? Pois é, foi o que aconteceu no jogo diante da Ferroviária. O Náutico tem 5 titulares, é um time todo modificado, leva o gol no primeiro tempo, 1x0 para a Ferroviária. O árbitro dá 6 minutos de acréscimo. Aos 50 minutos o Náutico consegue um empate com o Talicinho, garoto da base. E aí, aos 52, o Náutico sofre o gol que dá a vitória à Ferroviária e, claro, a derrota ao time. Bom, a equipe do Náutico não jogou nada, vale salientar. O time agora está na décima posição e vai jogar fora de casa contra a equipe do Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, no próximo sábado. Mas assim, tecnicamente, o jogo foi muito fraco. É um jogo realmente que dá calo na vista. E outra, o time da Ferroviária foi melhor, superior ao time Alvin Ruba. Porém, a entrega do Náutico, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Patrick Alain, do Talicinho, foi outra coisa. Enfim, eu acho que o Patrick Alain tem vaga nesse time do Náutico. E sem 5 titulares, coloca um jogador mais experiente. Bom, quando o Náutico fez o gol de empate, dava, faltava um minuto, dava para segurar, dava para ter uma experiência, uma falta no meio campo, enfim. Mas o Timba realmente decepcionou. E o Náutico realmente erra muitos passos. Jogadas que começam sendo trabalhadas, sempre bola longa, não tem essa bola do meio campo. Enfim, eu realmente, né? Eu sei que o nível técnico da Série C é muito baixo. A gente vê um jogo de Série A, um jogo de Série B, um jogo de Série C, cara, o nível realmente é muito baixo. Mas assim, pela tradição, pela história, pelo Mazola que conhece, monta um time, dava para o Náutico realmente, né, nessa competição, ser um time protagonista. Aliás, falar em protagonismo, o Atletic meteu 5x0 só no primeiro tempo no CSA, lá em Maceió. Mas o jogo foi 5x0. Porém, é um time que hoje tem investimento financeiro e um time que vai despontar. Líder absoluto da Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho que as decisões que os nossos gestores tomam são erradas. Em contratações, em reforços. Eu sempre digo que é um jogador contratado, reforço não. Mas bom, eu vou mostrar aqui os gols e a gente vai falar dessa derrota do time. Aliás, a primeira, né, porque o Náutico tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que não aconteceu devido às sortes chuvas, às enchentes, ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Mas a equipe do Náutico, para mim, tinha que ser protagonista nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O time do Atlético, né, tem quatro jogos e quatro vitórias, cara. E essa goleada aí em cima do CSA, uma equipe de tradição, 5x0 só no primeiro tempo. Acho que no intervalo os caras foram para o jogo lá, para o vestiário, e disseram, poxa, vamos amenizar aí, porque 5x0 só no primeiro tempo, é brincadeira, hein. Esse QR Code é a nossa bet nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmara, entre, cria a sua conta, se cadastre com o código RNTV. Tem um link também na descrição do vídeo, você pode entrar pelo link, ou você pode entrar pelo QR Code aqui, tá? E aí você cria a sua conta e coloca o código RNTV, dá essa moral para a gente, e aí profetiza à vontade, as melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para você acompanhar tudo, é isso mesmo, campeão interativo. É tecnologia para você parar o jogo, está ganhando, para, recebe o dinheiro na hora. Tudo rápido via Pix. Bet nacional, a bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Seu Jorge, do Galvão Bueno, a bet do Brasil, apostem com responsabilidade. Vamos dar adiante nos gols aqui, imagens do nosso futebol, que está transmitindo a Série C. Primeiro gol aí do Juninho, ele recebe da entrada, ninguém marca, cara. O cara dá um bomba no canto, ali na bochecha da rede. O Jefferson Romário, goleiro do Náutico, não pegou, né, que é o reserva do Vague. Aí, novamente, chute muito forte, ninguém chegou ali na proteção de área. Aí, ó, 50 minutos, levantamento na área, e Talicinho, livre, faz o gol. Talicinho, empata o jogo. Cara, 50 minutos, o Apo tinha dado o jogo até 51. Aí vem o escanteio, 52 minutos, você vê aí no relógio, ninguém marca, o Pedro Paulo faz o gol, que dá a vitória à equipe da Ferroviária de Araraquara por 2x1. E, Timba, tem coisas, realmente, que a gente vê que só acontecem com o Náutico. Bom, mesmo assim, a gente tem que dar um desconto por conta dos jogadores que estiveram fora do time, que não puderam acompanhar, porque estão contundidos. Quer dizer, o Náutico, sem 5 titulares, 5 jogadores do time de Mazola Júnior, que não puderam atuar. Quer dizer, você vê aí, o goleiro Wagner, fora, contusão. Os zagueiros, Rafael, Vaz e o Joé, são os titulares, também fora. Os atacantes, Cleo Silva e Paulo Sérgio, também fora. E aí, o time do Náutico, que perdeu por 2x1 para a Ferroviária de Araraquara, jogou com o Jefferson Romário, o Arnaldo, depois o Leandro Cauã, Guilherme Matos, Marco Carvalho e o Diego Matos, o Souza, o Wendell Lesser, depois o Andrei, que estreou, Marco Antônio, depois o Patrick Alain, acho que o Patrick Alain tem vaga nesse time. E Tiago Lopes, depois o Leandro Bassa. Tirou o Tiago Lopes e colocou o Leandro Bassa. Até que o Leandro Bassa entrou, pegou algumas duas bolas e tal, mas o nível técnico está muito baixo. Gustavo Maia, depois o Talicinho e o Bruno Mezen, o técnico, o Mazola Júnior. O time da Ferroviária de Araraquara, que é do Vinícius Bergatin, técnico, Saulo, Lucas Rodrigues, depois o Everton, Gustavo Medina, Jackson e Igor Fernandes, Ricardinho, Zé Matheus, depois o Pedro Paulo, Xavier e Juninho, depois Cauã Guiá, Carlão, que meteu bola na trava e tudo mais, depois o Fernando Moutrin e Vitor Barreto, depois o Vitor Andrade. Pois é, o árbitro da partida, o jogo foi lá no Fonte Luminosa, lá em Araraquara. O árbitro, Paulo Henrique de Mello, do Mato Grosso do Sul, Leandro dos Santos, também do Mato Grosso, e o Diego dos Santos, também do Mato Grosso. 2x1 foi o placar final. O Náutico agora, deixa eu só passar aqui a classificação, que é interessante para o torcedor do Timba ver como está a equipe do Náutico. Primeiro vou passar os resultados aqui, até agora, porque a gente tem jogo em andamento, mas tem os resultados aí para você dar uma olhada. Então, o Benci 1x0 no Sampaio Corrêa, o ABC perdeu em casa para o Londrina 2x0, o Atletique meteu 5x0 na equipe do CSA, Ferroviária 2x1, aí está tendo o jogo do Remo, e também do Remo Floresta, e do Volta Redonda com o Botafogo da Paraíba, o Belo. Nesse momento, óbvio, o Atletique, quatro jogos e quatro vitórias, olha quem lidera. Vê aí, dá uma olhadinha para você ver a liderança absoluta, de quem? Do Atletique Clube, 12 pontos, quatro jogos, quatro vitórias, marcou 13 gols, só foi um, tem um saldo de 12. Tom Benci na vice-liderança, com nove pontos, quatro jogos, três vitórias, e uma derrota. Seis gols pró, quatro contra, saldo dois. Ferroviária, vê o público que a Ferroviária deu, foi para terceiro lugar, oito pontos, quatro jogos, duas vitórias, dois empates, não perdeu para ninguém, oito, oito gols marcados, quatro sofridos, tem saldo de quatro. O Botafogo da Paraíba, que está jogando ainda, pode chegar, nesse momento, a dez pontos, a vice-liderança, vai depender do jogo contra o Volta Redonda. Botafogo tem oito pontos, é o quarto, quinto é o São Bernardo, com sete pontos, o Figueirense, o sexto, com sete pontos, o Volta Redonda é o sétimo, que é o próximo adversário do Náudio. O Volta Redonda pode chegar a nove pontos, se vencer o jogo do Botafogo. O Ipiranga é o oitavo colocado, lembrando, só passam oito, com seis pontos. O Londrina tem cinco pontos, é o nono colocado, o Náutico tem quatro pontos, porém, o Náutico só tem três jogos, tem um jogo a menos, que é justamente contra o Ipiranga. A gente tem o Aparecidense, na décima primeira posição, com quatro pontos, Confiança, décimo segundo, quatro pontos, o CSA, décimo terceiro, dois pontos, Sampaio Correia, um ponto, Remo, um ponto, Caxias, um ponto, Floresta, um ponto, Ferroviário, um ponto, ABC, um ponto, e o São José, que ainda não pontuou. Nesse momento, Floresta, Ferroviário, do Ceará, ABC e São José, são os clubes que cairiam para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro da Série B, aliás, da Série C, cairia para a Série D. Então, esse é o quadro de momento da competição, lembrando que o Náutico volta a jogar contra o Volta Redonda fora de casa, são dois jogos, fora de casa do Náutico. Joga no próximo sábado, dia 18, às 17 horas, contra o Volta Redonda, lá no Raulinho de Oliveira. Bom, a gente não pode de maneira nenhuma, e aí eu digo sempre assim, você não pode cobrar um treinador com cinco de salcos, óbvio, você não pode, cinco titulares, principalmente o setor de zaga, mas o Náutico precisa ter algumas peças de reposição com os jogadores que podem fazer a diferença, e eu não vejo isso. Acho que o Náutico teve um tempão para treinar, para ajustar, e aí acaba perdendo o seu jogo contra a equipe da Ferroviária. Bom, vai ter muito campeonato pela frente, está só começando, dá para ajustar as coisas, e quem sabe o Timba voltar da alegria ao seu torcedor. Like, joinha, gostei, isso, dá moral para a gente, isso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, faz seu comentário aqui sobre o jogo, faz seu comentário aqui sobre o Náutico desse momento, por favor, fique à vontade, Mas ó, dá essa moral, se inscreve aqui no nosso canal, é de graça, tá bom? Fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau. Fica na paz de Deus, Tchau. 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 Obrigado.